Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre O Homem do Terno Marrom de Agatha Christie. Este livro faz parte do nosso projeto Lendo Agatha Christie e se você ainda não conhece o projeto ou deixou de conferir algum vídeo, eu vou deixar a playlist aqui em cima nos cards. O Homem do Terno Marrom é um daqueles livros repletos de aventuras, é que não tem um detetive principal, como aquele Poirot, o Homem Smarple. Ele, de certa forma, tem muitas similaridades com O Adversário Secreto, que é um caso do Tom e da Tuppence. Eu já tinha lido este livro há muitos anos e, neste caso, eu não lembrava absolutamente nada da história, a ponto de, no meio da leitura, ter parado para conferir se, de fato, eu realmente havia lido, porque eu não lembrava de nada, deu, assim, um branco total. E eu realmente tinha, eu anotava na época, o mês, tudo certinho, e eu li este livro em 2009. Então, faz muito tempo, a gente dá um desconto, e 2009 foi um ano de leituras intensas de Agatha Christie, acho que isso contribuiu muito para eu, que eu não lembro de algumas histórias específicas, porque eu acabava lendo várias ao mesmo tempo. E, provavelmente, eu devo ter lido essa aqui junto, com O Adversário Secreto, assim, numa época parecida. E como várias dessas histórias, assim, no início da carreira da Agatha, tem similaridades, especialmente essa aqui, tem várias características de O Adversário Secreto, é fácil a gente confundir um pouco e acabar esquecendo dos detalhes. Então, nós temos aqui a heroína, que é a Anne Bendingfield, ela tem muitas similaridades com a Tuppence, do Adversário Secreto, elas são garotas impetuosas, garotas que procuram viver uma grande aventura, que não tem dinheiro, precisam arranjar uma forma de se sustentar. A Anne tem uma diferença, que ela está completamente sozinha no mundo, o pai dela acaba falecendo no início do livro, então ela precisa arrumar uma forma de se virar, só que ela não quer um emprego convencional. E ela acaba se envolvendo, logo no início do livro, uma trama extremamente mirabolante. Ela está numa estação de trem e ela vê um homem que olha para alguma coisa e fica muito apavorado, e acaba caindo nos trilhos do trem e morrendo. Este homem é atendido por um médico, só que ela acha algo muito estranho naquele atendimento ali, para saber se ele realmente está morto. E quando este médico sai correndo da cena, ele deixa cair um papelzinho. E este papelzinho é o que vai dar início às atividades investigativas e detetivescas da nossa protagonista. Este papelzinho que ela encontra, junto com o assassinato que acontece logo depois de um local isolado, levam a Anne a uma investigação rumo à África. Esse tremo principal parece bem provável, né? A gente sabe que parece improvável, assim, uma garota ali da década de 20, dando as caras ao mundo atrás de um assassino, no encalço de uma pessoa que é conhecida nos meios criminosos como coronel. E ela liga a sua figura do coronel ao homem do terno marrom. A gente não sabe muito bem se eles são a mesma pessoa, se são pessoas diferentes. Então, ela vai partir da sua viagem. E uma coisa muito gostosa é que, por mais que não seja exatamente naquele estilo rudanet, né? Que é um detetive tentando investigar quem cometeu um crime, então ali tem aqueles suspeitos. Não é bem nesse estilo, mas ao mesmo tempo tem muito disso. Quando a gente está ali em uma viagem de navio, que é uma coisa fechada e a gente sabe que ela está no encalço dessa pessoa, nós conhecemos um grupo de personagens, um grupo reduzido de personagens, que com alguns mistérios aqui e ali, e claro que nós desconfiemos a todo momento que alguma daquelas pessoas deve estar completamente envolvida. Pode ser que uma delas seja justamente o coronel, que é a pessoa que fica por trás ali das tramas, que arquiteta tudo. E também nesse quesito, o coronel é muito parecido com o vilão do adversário secreto, que é uma pessoa que fica nas sombras usando outras para fazer com que suas vontades e seus planos sejam colocados em prática. O coronel não participava pessoalmente das atividades, pelo que eu ouvi, é limitando-se a dirigir e organizar. Contentava-se com o trabalho cerebral, esquivando-se a toda e qualquer atividade perigosa. Então, esse coronel é um grande vilão que mata várias pessoas, só que ele é muito inteligente e ele não faz isso pessoalmente, né? Ele não usa suas próprias mãos para cometer esses crimes. Ele usa outras pessoas. Então, existe esse desafio para poder entender quem é esse coronel. E a gente tem essa gama de suspeitos, esse grupo de suspeitos. Então, a gente fica assim pensando, quem pode ser essa pessoa? Não é um livro que tem essa veia cômica, ele tem romance, tem mistério, tem muita aventura, tem essa viagem à África, gente. Essa viagem de navio, que depois está acontecendo uma revolução em determinado local. Por mais que não seja ali o tipo de história, pela qual a Agatha ficou famosa, ela coloca muito dela ali, até uma parte em que a protagonista está surfando. Não era tão comum uma mulher surfar nesse tempo. E a própria Agatha surfava, ela viajava muito. E ela coloca um trecho em que a protagonista está se aventurando nesse novo país, com essas novas pessoas, com essa nova cultura, e fala um pouquinho mais da viagem, desse percurso, e vai surfar. E isso é muito legal, porque a gente percebe que também tem muito da autora aqui dentro. Agora, eu vou rapidamente comentar com spoilers para as pessoas que leram. Então, caso você não tenha lido o livro, eu sugiro que você pule. Eu vou deixar aqui o exato momento em que você vai poder pular sem spoilers. Em relação à identidade do Coronel, eu não sabia de cara desde o começo o que ele era. Eu comecei a suspeitar de fato do Elstas Paddler. Eu não sei como é que se pronuncia direito esse nome, tá? Elstas. Elstas? Vou dizer assim, tá? Então, eu comecei a suspeitar de fato dele. Por quê? Por mais que ele seja muito hilário nas suas aventuras, a gente percebe que ele tem justamente todas as características do Coronel. Ele é uma pessoa que prefere ficar ali na dele, confortável. Ele não gosta de se envolver ali naquela ação, nos problemas. E tem uma parte muito sugestiva, que foi quando eu me dei conta, em que ele vai dizer que quem pegar o diário dele não vai descobrir nada sobre ele. Que ele só fala sobre as outras pessoas. Quando ele disse isso, foi que eu me dei conta que tinha que ser ele. Ele é... Ah, então, se ele fala sobre as outras pessoas, é claro que ele deve ser o Coronel. Ele não está contando nada sobre si mesmo. Ele está apenas narrando o ponto de vista dele sobre os outros. É um vilão complexo e diferente? Sim, porque ele é um velhinho adorável. Ele acaba criando até uma afeição pela protagonista, por mais que ele tenha tentado matá-la duas vezes. Ela até fala, né, no final, que ela não consegue ligar aquela figura. Ela acaba criando uma afeição por ele também, um grande vilão assassino que tentou matá-la. Peguei a luz porque percebi que estava ficando escuro. Mas continuemos. O fato dele ser tão adorável e tão engraçado não necessariamente impediria dele ser o Coronel. O Coronel é uma pessoa extremamente inteligente que fica ali sempre nos bastidores e acho que o Elstas estava numa posição muito privilegiada. Ele trabalhava para o governo, então ele estava indo numa missão diplomática, numa missão que ele estava justamente encarregado de fazer essas coisas e não tinha a melhor posição para ele justamente estar ali por trás de tudo. Foi exatamente aqui nessa página. Está vendo que eu anotei aqui? Eu botei. Ele falou que não escreve segredos próprios. Eu escrevi isso aqui para eu lembrar. Foi aqui nesse momento que eu passei a suspeitar com quase certeza absoluta que ele seria o Coronel. Eu acho, sim, que ele foi muito inocente em relação ao seu secretário oficial, que é o Padgett. O segredo do Padgett era um segredo bem respeitável, no final das contas, mas eu acho que para ele ser essa pessoa que sabe de tudo, conhece tudo, ele teria acabado se dando conta também do segredo da pessoa que mais convivia com ele. Mas, enfim, esse aqui é um dos casos que eu posso dizer que acertei a identidade do que a gente estava por trás de tudo aquilo. Alguns podem questionar que era uma releitura que poderia estar no meu subconsciente e vocês têm esse direito, mas, de fato, eu realmente não lembrava de nada, muito menos daquelas partes finais, que tem alguma parte na ilha. Eu realmente não lembrava daquilo, gente. Minha mente apagou total isso. Então, achei o livro divertidíssimo, estou adorando poder reler estes livros, estou descobrindo as histórias novamente e algumas estou passando até a gostar mais. Criei uma ofensão muito maior em relação a este livro aqui, que eu não sequer colocava em trilhos mais legais. Se você não leu, fica aqui a dica do livro. Ele é muito divertido, mostra um outro lado da Agatha, um lado que ela explorava bem mais, assim, nessa primeira década de escrita. Este aqui foi um livro publicado em 1924. E a nossa próxima leitura da Agatha vai ser outro livro com aventuras, espionagens e coisas secretas, que é O Segredo de Tímenes, que eu tenho aqui nesta edição. Não lembro nada da história. Eu vou acabar criando uma reputação péssima de desmemoriada por aqui. Mas esses livros, vocês têm que levar em consideração que eu li há muitos anos. E alguns eu lembro. Por exemplo, o do mês que vem, o do mês que vem não, no caso de novembro, vai ser o assassinato de Roger Ackroyd. E este eu lembro. Esses especialmente que tem essas tramas sem detetives principais, com aventura e tudo mais, eu meio que confundo eles muito fácil na cabeça. E vamos levar em consideração que eu li Haga também a vida inteira, né? Vamos marcar o vídeo do Segredo de Tímenes para 27 de outubro. Então aí tem todo esse próximo mês para vocês irem atrás do livro. Eu espero que vocês gostem. eu agradeço muito a todos que estão acompanhando o projeto. Sejam lendo os livros comigo ou apenas acompanhando os vídeos e lendo um aqui e outro ali. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. Deem uma conferida na playlist caso tenham perdido algum vídeo. Um beijo e até a próxima.